Olá criaturas e criaturas eu sou Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você hoje vou te mostrar como é que você faz o sabão mais fácil do mundo é facinho facinho essa aí a dona Maria fez e ela fez sozinho é comigo ou sem migo do Maria faz sabão e dos melhores do mundo viu essa aí olha lá tá vendo de um lote de barra aproximadamente aproximadamente umas 50 barra e nessa faixa aí de 180 200 220 gramas cada um é isso mesmo é eu vou contar para o seu tipo de tim passo a passo mas eu peço você que já dá aquela laicada em desde agora né aciona o sininho né marca lá todos e tal e para você receber as notificações nossa e piriri e pororó não esquece de contar nos comentários da Dom Jacks já tá assuntando nós também viu isso para nós é muito importante para nós ficar sabendo e mandar um abraço para você especial isso mesmo o hoje nós vamos fazer como tá o título aí né o sabão mais fácil do mundo que é um sabão de aproveitando óleo reciclado presta atenção nessa garrafa grande nessa aí agora mesmo vou te contar um trem que que eu fiz né nem presta atenção né Zé Douradinho não lê a bula assunto aí mas nós vamos fazer um sabão com essa óleo reciclado olha essa aí é a banha que eu ganhei né lá que veio lá que o Eliel mandou para nós já mostrei no vídeo aí dos abraços né um presente que ele mandou para mim vou fazer sabão não veio assim para comer mas dá um sabonete dos mió também viu só que o Eliel não é para fazer sabão não é para comer né vou deixar aí o o link do estragando do do Eliel para você se você tiver interessado em comprar uma banha daquelas eu passo para você hoje o sabão é de leite é sabão de leite eu já vi doce de leite sabão de leite não é tem tá vendo que que eu tô fazendo aí ela já viu que o óleo mudou de cor de baixo e já viu que a garrafa breboiou olha não é óleo não Zé Douradinho isso aí é sabão que que você fez ó estragou o trem tudo ô meu Deus não joga fora não viu aproveita vamos aproveitar isso em outra receita que você tá bom guardar essa essa banha antes que nós morcar aí ela também lembrando que nós vamos fazer com seus litros de óleo e um quilo de soda e o litro de óleo é daquilo que você falou que você viu ali é é litro de 1000 ml não é desses litros de 900 ml não tá bom gradua aproveitando tudo quanto é tiquinho de banha que vai juntando ó caiu o trem dentro que que é isso Zé Douradinho pega aí é uma banha daquelas sim de agulante que virou gel né isso aí é o tal do banho de mocotó né de gado e ela vai dizer a parte vira gel aqui no gató mas eu separei para moda não estragar você viu tem temperada destemperada sargada sem sal né colorida descolorida banho de tudo quanto é tipo isso para uma banda é bom viu para outra pode dar problema você viu que aquele sabão que nós fizemos para mim a tampa encripou que saia só da nossa pancada assim de miudinha lá sorda viu mas eu tô falando que a sinergia mistura de óleo é para uma banda é muito bom para outra pode ser pregoso né estragado caso que que não medimos tem não gente mas essa essa vazia aí tem seis litros viu nós já medimos com aquela outra vazia assim então a vazia cheia dá seis litros certinho para você nem medir bota nos apeturexos né óculos luva máscara que o trem vamos dar uma esquentada nessa nessa já esquentou né já esquentou a banho que eu tenho esse banho de tudo quanto é tipo né talhada e destalhada né mas eu tava falando para você que que o a lá que o a medita é seis litros né não tem mais é de mãe não é oito é na realidade é oito né mas o povo é temor demais lá vão coar viu se precisar ali na escola lá na peneirinha com um bom brilho daquele tipo ali que vamos ajudar é pá de aço não tem esponja de aço não necessariamente o bom brilho o leite é bom viu essa dia leite puro viu você vai usar deve que dó né não que dá não só não vale a pena Dom Maria só faz desse pode tirar essa tampa que eu já te mostrei junto as duas setinhas da tampa e da vazia e não precisa torcer mais não é só se apertar a tampa e puxar para arriba que sorte viu quando você vai botar aí na vazia você vira a cada ponta banda com muito cuidado de máscara e tudo que é só um pózinho muito brabo daí e agora não crescia mexer mas já nossa a soda já tá assim um tiquinho velho ela tava meio empedrada você viu deu trabalho para saída vazia então temos que dar uma mexidinha para ela não acabar de empedrar lá no nem mostrar com leite você viu que agora tá vindo um dote de leite agora é comente aí para sair em fumaça também cuidar com essa cara Zé Dradinho você viu que não vamos botar a primeira parte sem coar no fundinho nós vamos coar porque já tava sentando ó começou aí pro carinha então vamos coar né mas e esse nós senhora nós fala é demais depois nós pede adanto não estava né mas é aquele trem né o Adão Maria é enrascada em fazer essa receita com seis litros de óleo seis litros de óleo um quilo de soda um quilo de soda noventa e nove seis litros de óleo geralmente é para soda de baixa pureza né soda setenta sessenta setenta setenta e cinco por cento a de noventa e nove e açaí é para oito litros de óleo mas tem muita gente que gosta de fazer fazer desse tipo que prefere um sábado mais forte né para uma limpeza mais pesada então e já sabe dos riscos que corre a Dom Maria uma dessa e prefere fazer desse tipo ela fez um aquilo primeiro nós não gravou não aí eu falei se ela precisava fazer mais um foi então vou fazer agora para a moda para a moda nós gravar esse trem e aí você viu que nós tava fazendo uma acelerada no trem ó nós aproveitamos a gaveta né a gaveta velha um pedaço de prato de ração de cachorro né que é para a moda assim você viu o que nós não estamos usando máquina é por isso que nós estamos querendo fazer para você fazer para mostrar para você fazer que muitas vezes a Zé Drade você tem máquina não tem não então hoje nós fizemos não usamos nada nem forma nem nada lá na gaveta uma caixa de papelão que você tiver nem um pedaço de prático quando você for usar você usa um prático mais mole que esse meu viu que ele é dur demais ele né não estragou o sabão não como é coisa só que ele vai ficar assim mais feio né a neve do bar de tal e deixou derramar de fora né Zé Dradinho presta atenção né mas aí não tem problema não viu você acerta lá o importante é que o sabão é sabão bonito ou feio branco ou escuro né de qualquer maneira sabão você viu que nós botou o bicarbonato no caminho nós falou que não ia botar nada e que era só o seis litros de óleo e o dois litros de leite e um quilo de soda não precisa de botar nada mas botou o bicarbonato uma colher de bicarbonato para cada litro de óleo para cada aqui você viu o ponto de rastinho não deu lá dentro mas deu de fora o prazo foi tão miúdo que não deu prazo nem de explicar tudo para você né andou de tão de giro horas depois horas viu foi questão de três de três a cinco horas depois ele já tava duro pronto e tirado a forma o Zadão Maria não tirou mesmo dinheiro foi tirar no outro depois para cortar gostou quase machado viu endureceu que virou um Zé Tello esse meu aí eu tirei já não tava a planta separar os pedaços mas eu vou pelo menos encaminhar a facada nele o riso da faca para depois ficar mais fácil amanhã mas vou deixar para outro dia para desmendar tiramos ele da forma né da gaveta para modo de correr a faca nele aí e aquilo que eu tava falando para vocês que eu quase esqueci já deve você viu que dá uma diferença viu a Dom Maria fez do mesmo óleo reciclado aquele daí o sabão dela ficou sequinho limpinho né não não grudou na faca nem nada o meu já grudou você vai ver ali que tem a faca já ficou chuja né não sei se eu não te mostrei se eu corto cortando o Dodão aí não acho que mostrei no começo né é ela ela grudou esse aí grudou na faca nunca ficou assim tiquinho cebada no outro dia eu acabei de separar viu lá deixou até ver que tanto que ficou mais claro clareou que é uma beleza o bicarbonato faz isso né o cabbonato além de barras vem ela ó ele ficou meio em semana a faca mas não deixa de ser sabão não é causa da mistura né que é muita mistura e aquilo que eu te falei né que muitas vezes a para uma banda ajuda quando a banda atrapalha né é mistura geralmente dá isso mas não tem nada melhor é sabão dos melhores do mundo ficou chique no outro serve até para ralar você pode ralar ele para modo fazer sabão em pó se você quiser né e limpa que é uma beleza escuma feito um pouco de cachorro doido que você vai ver daqui um bocadinho Zé Douradinho você tá arrumando esse bagunçado demais né quanto mais bagunçado melhor você arrumar na caixa viu não tem necessidade você arrumar certinho não porque o ele tem que ficar lá os 30 dias você viu que nós escreveu guardou a data e tudo lá na caixa que só pode usar depois de 30 dias depois de 20 a 30 dias viu e quando mais bagunçado ele ficar melhor que vai circular o ar lá dentro e ele vai é chegar a fazer a cura melhor do que se tivesse bem arrumadinho você viu que boca de gajor doido perde para ele escumou mas que uma miséria né Zé Douradinho você é doido como é que se um sabão no mesmo dia feito e feito no outro né mas mesmo assim você bota a mão bom eu sei que é que eu tô fazendo né que ela diz você é da onde que eu tô marrando meu cavalo e eu tô vou te fazer agora explicar mostrar para você que eu sou se você fizer isso não deve fazer não viu usar o sabão no mesmo dia que a sua mão vai ficar escorregando feito feito que abre na boca de banguela né mas eu vou dizer se você lavar a mão bem lavadinha depois que você usou mas bem lavadinha mesmo até a sua mão parar de ficar escorregenta e fica assim fazendo barulho e quando você mexe cozido eu vou fazer gramez para você ver né aí ó ou então você usa um ácido é limão ou o bicarbonato ou vinagre vai resolver o seu problema gostou do vídeo deixa sua laicada não esquece de deixar o seu comentário um abraço abraço pra você fico rica com Deus se não se inscreveu se inscreve agora um abraço fico Deus e até mais e nafe nafe neném até